Olá! Olá! Eu sou a Elbar Amalho. Eu sou a Isis. Tá um calor de rachar coco. Tá. Eu não aponto mais meus dedos pra junto dela. Eu sou uma murchidinha. E essa é a análise das cartas multicoloridas e incolores de Fyrex e tudo será um. Tudo será um. Fyrex e tudo será um. Exato, seu dedo será meu, tudo será um. Como de prática, você sabe como funciona isso aqui, ok? É o último vídeo. Estamos cansados. Estamos a 9 horas e 40 fazendo live. Acordei cedo hoje. Não por minha causa. Não, foi um acidente. Tava muito quente pra continuar dormindo. Fica com o ventilador. Inclusive, apareceu um ventilador aqui que eu tô desconfiado que ele não vai voltar pra casa dele, viu? Não, não vai. Ele ganhou uma nova casa hoje. Principalmente porque eu sou fisicamente maior que ele. Então esse ventilador fica. Depende, posso morder o dedo de novo? Eu temo que esse vídeo seja mais curtinho, porque tem bem menos cartas. Eu nunca acredito quando você fala que tem menos cartas. Você também nunca acredita quando fala que tem mais cartas. Ah, já começam assim. O paredão de texto. O paredão de texto, porra. Eu não sabia que ela era a Fyrexiana. Era, era. Ela é a junção dos 4 pretores menos Ura Brasca. Oh! Atraxa, grande unificadora. 3 qualquer, um verde, um branco, um azul e um preto. 7-7, voar, vigilância, toque imortível, vínculo com a vida. Quando ela entra em jogo, você revela os 10 cards do topo do seu Grimório. Pra cada tipo de card, você pode colocar em sua mão um card daquele tipo dentre os revelados. Coloca o resto no fundo do seu deck em ordem aleatória. Só na mão? Só na mão. Mas ela é voar, vigilância, toque imortível, vínculo com a vida, né? Não precisa de mais nada. É. Mas ela usa 4 cores. Isso é um probleminha. Bem chato. Até pra pré-release. A única coisa que eu não quero no pré-release é abrir. Não é a pior carta de abrir no pré-release. Não, não é. Mas... Mas tá bem perto. É. Agora, sabe o que é interessante nela? Hã? Ela fala que pra cada tipo de card, você coloca um card na sua mão, certo? Certo. Você consegue ler os tipos de cards que estão ali entre as... O que é batalha? Nossa, value crack. Aham. Isso é rápido, hein? É, o segundo, né? Artefato, batalha. Artefato, batalha, criatura, encantamento, mágica e satânia, terreno, planeswalker e feitiços são tipos de card. A parte mais interessante de todas é que tribal também é um tipo de card, mas não tá aí. Tribal viu batalha? Não. A resposta oficial é não. E o que é batalha e por que não é tribal? Ah, não foi você que leu correndo. Foi o Gustavo Scherl que falou. Ô safado, vai dar spoiler na... É, eu nem vi o chat pra fazer essa pergunta. Então, a gente não sabe ainda o que é batalha, mas quando saiu o Tarmogoyf em 2007, ele também, ele listava que o Tarmogoyf ia ter poder de ser segundo número de tipos de carta no cemitério. E aí ele falava exatamente isso. Artefato, criatura, encantamento, mágica e satânia, terreno, planeswalker, feitiço e tribal são tipos de card. Só que em 2007 não existia um planeswalker nem tribal. Minto, tribal saiu uma carta tribal junto com a mesma edição que o Tarmogoyf, mas planeswalker é nada. Planeswalker saiu na edição seguinte. Então pode ser que saia ano que vem alguma coisa. Ou tribal vira batalha. Ano que vem não, pode estar em janeiro. É, é verdade. Eu não acho que tribal tenha virado batalha, eu só acho que eles... Não vou nem lá, só acho que eles só esqueceram que tribal existe. Tribal existe. Mas não sabemos o que é um tipo de carta tribal. Não. É... Um batalha. Não sabemos o que é um novo tipo de carta chamado batalha. Tem gente que fala, não, mas pode ser tipo um encantamento global, tem gente que pode ser... É... Pode ser tipo um encantamento, pode ser tipo um artefato, pode ser tipo um planes. Não, né gente? Se for tipo alguma coisa, é a mesma coisa do outro tipo, é. Muda muita regra, afeta muita carta, criar um tipo novo de carta. Então, pra fazer um negócio que é tipo encantamento global... Era mais fácil manter como encantamento e prio. Exato. É. É, surpresa. Surprises. Agora, a Traxa. O... Eu até vi gente falando de usar ela ao invés do Blizzard Brand em listas de Reanimator. Fora do pré-release. Porque você vai... Nós temos oito tipos de carta, contanto com batalha. Você vai revelar dez do topo e pegar uma de cada tipo e botar na mão? É. Dez do topo é carta pra caramba. É. Pelo menos um terreno, uma criatura, você consegue. No pré-release. No pré-release. É, não. Fora do pré-release, no mundo do Reanimator, usa-se encantamento instantâneo e feitiço, criatura e terreno e artefato. Assim, brincando. E vai pegar uma de cada e prio. Exato. Fácil. E aí, com C7 de vida, como o Grisel Brand. No pré-release, a grande dificuldade delas são as quatro cores. Esse é o único problema. Fora isso, o C7 Mana, um pouco imposta. Não, é. Voar Vigilância, vinculou com a vida, é da hora. Toque Immortive. É, não. Toque Immortive no Bicho 77 é meio palhaçada. É redundante, mas eu concordo que o resto seja fantástico. É. O problema são as cores. Eu vejo muito problema nisso pra pré-release. Três cores, se você tiver sorte, dá pra jogar. Sim. Quatro cores? Sim. Uma coleção que não é feita pra isso? A gente viu na preta umas reanimações, né? Viu? Pode ser. Pode ser. Chicote de Guerra de Blade Hold. Oxirra. Três mana por Mihodin. As habilidades de equipar dos seus outros equipamentos custam uma menos. Criatura equipada tem golpe duplo. Oh, legal. Três mana por um, dois, dois, golpe duplo que reduz o custo de... Outros equipamentos. Não, não é o do equipamento. É da habilidade de equipar. Da habilidade de equipar. Dos outros, né? Isso. Mas ela mesma são cinco pra equipar. Ela mesma são cinco. É. Eu gostei. Eu também. Incomum ainda? É, assim, não sou super fã de pagar cinco pra reequipar, mas ela cria o próprio corpo e tá tudo certo. Eu sou bem fã de três mana por um, dois, dois, golpe duplo. Eu também. É. Então? Vale a pena pelo custo. Sentinela cefalópode. Ele sabe onde você pode sentar? Nela. Sim. Nela. Dois, qualquer um branco, um azul. Barra cinco, voar. O poder dela é igual ao número de artefatos que você controla. Bom, branco e azul é historicamente as cores de artefato, né? É, exatamente. E aí o branco faz um monte de fichinha. Sim, que também é artefato. Exatamente. E o azul usa um monte de artefato. E o azul tem um monte de artefato. E pronto, é. É, o bicho muito barra cinco. Que vai voar. Se você estiver nas cores branco e azul boas, né? Não, a coisa dessas criaturas, dessas cartas incomuns, eu não sei se você já percebeu que isso é toda a coleção. É, eu sempre falo. As cartas incomuns de duas cores são pra mostrar quais são as estratégias de cada cor. Então, claramente, branco e vermelho é artefamento. Azul e branco é quantidade de artefato. Preto e vermelho é uma forte atinção. Dois, três por três mana. Quando entra em jogo, faz um goble e um barra um. Trouxe uma criatura ou artefato que você controla, morre. Ele ganha um marcador de óleo, tira três marcadores de óleo, você exila o topo do seu deck e pode jogar esse turno. Pô, legal. É, sacrifício. É. Claramente, sacrifício. Pô, bem legal. Bem legal mesmo. São dois corpos por três mana. Sim. E quando uma ou outra morrer, né? Toda vez que uma ou outra morre, ele ganha um marcador, então ele tira três marcadores pra fazer um impulso. Um impulso. Não é sacrifício, porque pode morrer de qualquer jeito. Não fez o que disse? Não, você falou sacrifício. Não, perdão. Ah, não, você falou da estratégia. É, a estratégia não é sacrifício. A estratégia é ganhar olhos pra poder fazer alguma coisa com ele. São seus olhos. São meus olhos, exatamente. Vou te dizer que eu achei ele bem pior que as outras duas que a gente viu até agora, hein? Eu também acho. Eu gostei mais do que voa, branco e azul, por incrível que pareça. É, um bicho muito barra cinco. Barra cinco também é pouco, é muito barra cinco que voa. E é, faz tanto sentido. Sim. Devastador da Brasa Fendente. Essa carta é brasa, bora. Seis manas, sendo um vermelho e um verde. Cinco, cinco. Custa um a menos pra cada permanente que você controla com marcadores de óleo. Tem vigilância. Quando entra em jogo, causa um de dano em cada criatura que os oponentes controlam. Um de dano só? Um a menos pra cada marcador de óleo. Que foda-se, é cinco vigilância por dois manas. Sim, sim. Sim, é. É, se tiver os quatro já era. Exato. E a estratégia vermelha e verde é marcador de óleo. É, é, é. Exato, a quantidade de coisa de marcador de óleo. É que não tem muito o que falar, né, galera? Se você tá nas cores, você... Puxei a coisa. Fui puxar o pé da cadeira pra eu colocar o meu pé e botei ela na frente da câmera. É, não, é verdade. Se você tá usando a estratégia que tá propondo aí, você vai... Se você tá nessas cores, não. Se você tá nessas cores, provavelmente você tá na estratégia. Se você tá nessas cores, a estratégia tá boa. Se não, não. É, não tem o que fazer. Não tem muito o que discutir. Não tem o meu termo. Essas incomuns. As raras a gente consegue xingar mais. Exul e o espectador de esferas. Dois qualquer, um verde e um azul. Três, três. Quando ele entra em jogo, você pode pagar três. Se fizer isso, prolifere duas vezes. Oh! Toda vez que você prolifera, você compra um card. Ok, verde e azul, estratégia é proliferar. É. E é bem boa essa carta pra proliferar, hein? É. Você não gostou dela. É sete manas por um três, três. Não, eu tô ignorando o Pag3. Se você tá numa estratégia que prolifera mesmo, você vai dar vários draws nisso. Você não vai colocar ela num deck que não vai estar proliferando já. Não, isso é verdade. É que eu... Eu me pergunto, eu me questiono se você vai conseguir proliferar tanto quanto você gostaria de proliferar. É, é. E eu acho... Por isso eu acho que acaba valendo a pena pagar os sete manas, porque sete manas prolifera duas vezes e compra duas cartas. Sim. Eu acho que ele vai ser muito mais brilhante em Commander do que... No pré-release. No pré-release. No pré-release eu achei ele meio chumbreguinha mesmo. Chumbreguinha, é. Porque eu tenho duas opções. Pro pré-release. No pré-release. Ou eu faço ele por quatro mana e torço que venha outra coisa de proliferar pra comprar mais carta. Ou eu faço ele por sete mana e eu dastei sete mana num 3,3. O que vai te dar dois draws. Como foram sete mana, cara? Num 3,3 e dois draws. Quanto você pagaria por dois draws? Três. E num 3,3. Três. E aí por causa de um mana a mais você tá chorando. Porra, tô. No pré-release. Por uma rara lendária? Tô. São sete manas por um 3,3 e dois draws. E é um 3,3 que faz alguma coisa depois. Eu acho que vale o sete, sim. E o que ele faz depois? Ele bate três e ele aguenta três. Toda vez que proliferar dá um draw. Toda vez proliferava... Eu pegava o Grimório e dava um no meu draw. É, eu não participei... Eu entendo isso, lógico. Se você não está jogando de proliferar azul e verde, não faz sentido pensar nele. Sim. Se você está jogando de proliferar azul e verde, por que não usá-lo? Ele vai dar mais draw no futuro também. Não, você está certa. Mas... Mas... Porra... Não podia custar três mana e pagar mais dois? Sabe? É tudo tão chutado nessa coleção. Porra, proliferar... Agora proliferar custa uma mana a mais. É isso? Mas de uma coleção inteira que você prolifera de graça. Agora tem... A única que... A lendária que prolifera... Não, essa tem que... Não, essa tem que cobrar sete, porque... Sete mana por um 3-3. Essa é a única que proliferar fez uma coisa realmente significativa. Está explicado cobrar. Você está reclamando de graça. Você vai repensar nessa carta e vai falar... Pô, realmente, essa carta é boa. Não, boa ela não é nunca. No pré-release? Boa ela não é nunca. Foda-se, boa ela não é nunca. Mas da draw, da draw. Nem no comando. Boa, boa. Até o Roalesce é melhor do que ela. Ela vai dar draw, ela vai ser boa no pré-release. Porque o Roalesce é cinco mana quando entra no jogo, pelo menos ela é duas vezes. Ela vai ser boa no pré-release. É boa porra, minha, no pré-release. Tá bom. Se sete mana por um para duas cartas é bom no pré-release? Sabe completamente de biruleio e me dá as ideias. Um... 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 Muldrifter. Como é Muldrifter em português, galera? Um Muldrifter é cinco mana. Cinco mana, 226. Um Muldrifter pra dar dois draw. Você tá falando do Dragonette? Não, um Muldrifter. Eu não sei. É, o... O Vaga Pensador. O Vaga Pensador. Ah. Não, isso é o Lorwyn. Ah, aquele peixe. É, exatamente. O Quem Me Dera. Cinco mana, 226. Um Muldrifter dá dois draw. E dessa biroba, 3-3, amarrado no chão. Sabe que habilidades ele tem? Nada. Ele nada porque é um peixe. Exatamente. Ele é um elfo. Ele é um peixe. Não, o Muldrifter é boa. É verdade. Eu tô falando desse, cretino. Ele, cada vez que você prolifera, você dá um draw. Para de se reclamar, um elfo. Eu aceito que ela é boa. Não, ela não é boa. No pre-release. Ela não é boa. No pre-release é. Não. Não é. Não é. A gente passou 10 horas falando que toda vez que você dá draw no pre-release é lucro. Porque o pre-release com o draw funciona bem. Você está certa. Mas eu podia colocar uma divinação no lugar dele. 3 mana, eu compro duas cartas. Pronto? Sabe qual é a diferença? Ah. Se você colocar a divinação no pre-release, eu chamo o juiz. Não, porque eu não sei o nome. É curiosidade alguma coisa. Tem aquela do Jayce? Ah, tá. Que é 3 mana, eu compro duas cartas. Se você tiver... Se o caso tem 3 marcadores de veneno, custa 2 mana menos. Pô. Literalmente, 1 mana para comprar 2 cartas. E esse que ele não custa 7. Não sei. Eu não gostei em absoluto. Estou rindo que você não gostou. Em absoluto. Glissa Matadora do Sol. 3 mana, 3, 3. Iniciativa Toque Mortífero. Agora eu tenho que começar a avançar. Iniciativa Toque Mortífero. Oh, agora eu até vou pegar atenção. Glissa é... Glissa foi meu primeiro... Glissa foi meu primeiro... Eu lembro. Que o pi-release deu, né? Aham. Eu fiquei maior feliz. Toda vez que ela causa dano de combate um jogador, escolha um. Então, você compra um card e perde um de vida. Você destrói o encantamento alvo. Ou você remove até 3 marcadores da permanente alva. Oh, interessante isso, hein? Dá um draw toda vez. Perfeita, gloriosa, impecável. Iniciativa... Não, essa Glissa... Iniciativa e Toque Mortífero. Bloqueou, morreu. Não, ela é boa mesmo. Ela é um motivo para jogar de BG. É, é. Sim, é. Total. Não faço ideia com essa estratégia do BG, mas eu... Mas agora vai ser essa. Vai ser dar dano com a Glissa. Ela mata a planinalta. Ela acaba com os olhos do cara. Ela ou só... Não, eu não tenho o que quebrar. É detergente. É detergente mesmo. Eu não tenho... De onde tirar marcador, eu não tenho o que quebrar de encantamento. Comprar a canção, pô. Tá bom, dá draw. Pronto. Dá draw. Show de bola. Muito boa. Jorcadim, primeiro guardião dourado. Ele é um cardinho forte ou não? O que eles fizeram com o meu garoto? O que seu garoto? O Jorcadim, cara de fogo. Foi o meu primeiro comandante de destruir terreno. Ah, que bonitinho. É, você não ouviu o fim da frase. Destruir terreno? O primeiro comando é de destruir terreno. É isso que você faz? Eu ia fazer, pô. O marcador de lealdade conta assim como o marcador. Eu disse que não? Não, eu tô comentando do Glissa. Sim, mas... Sim, pode reduzir de lealdade, matar planinalta. Esse era o Jorcadim. O prevalente. Nossa, ele parecia a capa de... Um livro de romance. O Jorcadim, o cara de fogo. Aí eu fazia ele no turno 1, 8, 4 de iniciativa. No turno 3, eu cobrava todos os terrenos. E aí fazia, e aí, galera? Let's rock. Let's fire, no caso, né? É. E agora ele tem atropelar. Dois mano, dois, dois atropelar. Quando ele ataca, ganha mais x, mais x. Se não x, o número de criaturas equipadas você controla. Depois, se o poder dele for 4 ou mais, compre um card. No pré-release, ele é cabroso, hein? Quando ele ataca, ganha mais x, mais x, o número de criaturas equipadas. É. É, vermelho e branco tá cheio de equipamento, então tá fácil de fazer isso. Fácil não tá. Pra vermelho e branco? Fácil não tá. Poxa. Todos os equipamentos que a gente viu são... Ok, a grande maioria dos equipamentos são incomuns. Ah, bom. Esse magador, a maioria dos equipamentos é incomum. E ele é uma rara. É. Ou só tá abrindo seis boosters. É verdade. É, não, é... Se você já abriu ele, tem chance de você ter nas incomuns o equipamento. Tem, tem, mas você não vai ter um monte de equipamentos. Não, uns dois ou três. Exato. Quatro. Estourei de equipamento. Cinco. É. E aí eles vão estar no deck, não na mesa. E aí ele vai crescer só quando atacar. É. Mas aí se ele tiver dois ou três equipamentos na mesa... Saindo do pré-release... Ah, não. Saindo do pré-release é muito fácil de fazer um deck vermelho e branco de equipamento pro Commander. Cheio de equipamento, cheio de coisa. Beleza. No pré-release, eu achei ele... É. Eu não sei, eu tô botando mais fé que você. Eu acho que se você... Você tá revertendo a lógica errado de novo. O certo é pensar. Se você já tem equipamento e tá em vermelho e branco, aí você coloca ele. Se eu mesmo... Não pensar, vou colocar ele e vou ver se eu tenho equipamento. É porque quando eu abro o booster, eu olho a rara. Ah, sim. Pelo fato de ser rara que você tá pensando. Eu olho o tamanho. O tamanho do quê? Dos bichos. Mais do que a raridade. Tamanho é documento. Kaito, sombra dançante. É um Kaito de Kamigawa? O que ele tá fazendo em Firex? Morreu também. Pagando pau pra Imperatriz. Não é isso que ele faz a vida inteira? É verdade. Dois qualquer, um azul e um preto. Entra com três marcadores de lealdade. Toda vez que uma ou mais criaturas você controla a causa do dano de combate a um jogador, você pode voltar uma delas pra mão do dono. Se fizer isso, você pode ativar as habilidades do Kaito duas vezes deste turno, ao invés de apenas uma. Com mais um, até uma criatura alvo não pode atacar nem bloquear até o seu próximo turno. Com zero, você compra um card. Com menos dois, você faz um zangão 2-2 com toque mortífero. E quando essa criatura sai de jogo, cada oponente perde dois de vida e você ganha dois de vida. Eu gostei dele, hein? Ele é legal. Tá bem legal. É legal. Eu não acho ele... É melhor que o Cote. Grande fucking mérito. É... O pior é que eu não sei se é o melhor Cote não, viu? É sim, senhor. Não sei se é não. Se você não tiver criaturas na mesa, várias delas, no plural, ele faz absolutamente nada. Mas se você tiver pelo menos uma, já deu um... Não, pelo menos um é um bloqueado. Se tiver um um bloqueado, ele funciona. Porque... Primeiro que ele não tem ultimate. O ultimate dele é fazer um bicho 2-2. Toque mortífero? Toque mortífero. Beleza. Ok. Voa? Não. Não. Só duas vezes toque mortífero. Você voa ou não voa? Não. Duas vezes toque mortífero. Pô, como um zangão não voa? Vai entender, né? É. É legal a parada de você comprar a carta duas vezes. É legal a parada de você conseguir fazer essa e essa não bloqueiam. Dois zangões não são tão legais assim. Só que o lance é esse. Ele é um plano alta mais focado no controle. Porque ele impede que a turista atacar e bloquear. Ele compra a carta e ele faz bichinho no defensivo. Só que pra ele funcionar, ele espera que você tenha várias criaturas pra atacar. Pra poder atacar e voltar. Então não é que ele seja ruim, não me leve a mal. Mas ele depende de uma condição. E azul e preto não é famoso por ter várias criaturas. Se ele fosse verde e vermelho, exatamente igual que o verde e vermelho, ele dizia, nossa, roubado pra caramba. Não, azul e preto, ok. Você vai conseguir ativar qualquer um dele duas vezes se você botar um bicho que estiver atacado pra mão. Isso, essa é a habilidade estática dele. Quando ele se for contra-ataca, você pode botar pra mão. Se fizer isso, pode ativar a habilidade dele duas vezes. Mas ele é legal, eu jogaria com ele se eu abrisse ele. Eu também. Mas eu não diria que ele é super estourado, chutado. É que eu só achei melhor que o Cote. É que o Cote é fácil, se você tá jogando de monorred ele funciona. É, e a única condição. É. Eu quero jogar de monorred em um pré-riso e não. Aí é contigo. Kaia, matador intangível. Ah, Kaia morreu também? Não faço ideia. Tô matando todo mundo. Três qualquer, dois brancos e dois verdes. Ela tem recense a magia. Dois pretos. O que eu falei? Falou dois verdes. Eu acho que tô ficando cansado. Você desconfia. É. Ela tem recense a magia e entra com seis marcadores. Com mais dois, cada oponente perde três de vida e você ganha três de vida. Tá. Com zero, você compra dois cards e cada oponente faz evidência a um. Ah, é da evidência pro oponente? Eu vou comprar duas cartas? É. Com menos três, exila uma criatura ou encantamento-alvo. Se não era uma aura, eu faço uma cópia dela. Exceto que é um espírito, um barra um que voa. Hum, eu gostei dela, viu? Eu não. Tô sete mana? Ela tem resistência a magia. E você dá draw. Sete mana pra dar todo turno. E esse dá todo turno mesmo. Na pior das hipóteses. Quase. Eu tenho um problema muito grande com planinautas que não tem ultimate, não defende. Ela não interage com a mesma. Ok, não. Minus três ela interage com a mesma. Sim. Sim. Sete mana pra exilar um bicho do oponente, eu vou ficar chateado. Hã? São três? Não, são sete mana. Ah, tá. São três marcadores. Porque se eu faço sete mana a ela, exilo o bicho, ó, você faz ok, bate três nela. É, mas é por isso que você não entra exilando. Você chega nela, faz o zero pra dar um draw, ela tem seis. Dois draw, certo. Dois draw. Hã? Aí você vai fazendo alguma coisa com os dois draw, se você não fizer nada, você vai dando mais dois dela pra crescer. E aí vai intercalando o crescer com fazer o exilar. É, eu acho que ela é muito mana pro que ela quer fazer. Não é. Não, porque ela entra com seis marcadores de realidade. É, isso de fato é relevante. Eu realmente gostei dessa caia. Eu montaria um preto e branco por causa dela. Eu não sei se eu montaria um preto e branco por causa dela. Eu montaria um preto e branco por causa dela. Não, no pré-relítio eu definitivamente não montaria um preto e branco por causa dela. Eu acho ela muito humana, muito pesada. O mais dois dela não é particularmente bom no selado. O zero dela é bom. Bom pra caramba. E o menos três é ok. É. É ok, não. Esse menos três é forte, é forte. É bem forte. É, sei lá, um negócio de fazer uma cópia. Eu realmente gostei da caia. E é, ok. Você tá arranzindo. Se ela fosse cinco mana, ela seria fantástica. Se ela fosse cinco mana, ela seria muito, muito boa. E não seria com seis marcadores de realidade que ela entraria. Se ela fosse cinco mana, ela ia entrar com quatro. Honestamente, honestamente... Isso é irrelevante pra você, sim. Eu acho que ela entrar com quatro já era mais do que o suficiente. Eu não tenho ultimamente o que ela vai fazer com um monte. Ah, até aqui, quarenta marcadores de realidade na caia. É, porra, que legal, cara. Vai comprar carta? Vai, né? Foi o que eu pensei. Ketek. Golias do Crisol. Ketek. Quatro mana, sendo um preto e um vermelho. Quatro, quatro. No fim do seu turno, você pode sacrificar outra criatura. Se fizer isso, revela cartas do topo do seu deck, até revelar uma carta de criatura não lendária que custa menos. Coloque em jogo e o resto no fundo do deck. Tem que sacrificar uma e ir revelando até uma que custa menos. Nossa, eu não gosto disso. Pra que que você vai sacrificar uma menor? Pois é, pra pegar uma menor? É. Não, se fosse maior ou igual, sei lá. Construída, vejam o que pode ter suas vantagens. Não, não. O lado bom dele é que ele é quatro mana, quatro, quatro, né? É, é. Aí quando ele ataca, ele causa quatro de dano. É. E esse é o lado bom dele. E ele consegue defender até quatro de dano de morrer. Eu adoro ele uma hora pra ir. Que negócio merda. É, ela não é boa. Você vai pegar um negócio que custa menos. Se fosse até revelar uma criatura não lendária que... É não lendária ainda por cima. É não lendária, é. Se fosse revelar uma criatura não lendária com um valor de mana superior... Ah, isso aí é do caramba. Ela dizia, ô, da hora, né? Pô, saca de co-bicho. Ou se fosse lendária mesmo, inferior. Não, sem inferior é muito ruim. Sem inferior é muito ruim. É. Por que eu vou sacrificar o meu bicho que custa cinco... É isso que eu penso. Pra pegar um de quatro. Pra procurar um que custa quatro ou menos. Pois é. Caraca, velho. É bem ruim. Isso é isso que eu falei. Não gostei, não. Essa é... Tô frível. Tô frível. Tô frível aí. Uh, o Luca voltou. Tô nem... Já diz, voltou. Luca condenado à ruína. Voltou pra morrer? Não. Ele já tá morto. Ah, então. Ele tinha ficado vivo da última vez, não foi? É, agora não, né? Agora não. Dois, qualquer... Cinco mana sendo um firexiano vermelho ou verde. Com mais um... Ele entra com cinco marcadores. Com mais um, ele gera um mana verde e um vermelho. Usa esse mana somente pra fazer criaturas ou ativar a habilidade de criaturas. Com menos um, faça uma besta firexiana 3-3 tóxica. Com menos quatro, ele causa X de dano dividido a sua escolha entre qualquer número de criaturas ou planinautas, sendo o X o menor poder dentre as suas criaturas. Ok. O maior poder, perdão. O maior? O maior poder dentre as suas criaturas. Pô, então ele já chega lutando da hora. É... Você não sacrifica nada? Não sacrifica nada. Deixa ele com o marcador. Chega no dano, é. É, cinco mana, bota ele, distribui dano no maior poder das suas criaturas. Entre o que você quiser. Esse brother no pré-release, eu boto fé nele. Nossa, ele vai estrangar no pré-release. No pré-release, eu boto fé nele. É, ficou. Menos um, fazer um pouco de 3-3 é legal. Mais um para gerar mana é ok. Porque mesmo que você mate ele no segundo turno, você já dá três de dano dividido e tem um bicho 3-3 em jogo. Sim. Sim. Pior zona das hipóteses. No pré-release, eu gostei dele. Gostei muito no pré-release. Ele consegue botar corpo na mesa, ele consegue matar bicho, ele consegue... A pior habilidade dele é a mana. Sim, e não é uma habilidade ruim, é que ainda é mana. Eu gostei bastante dele. É engraçado porque fora do pré-release, eu acho que ele é o piorzinho, viu? Eu acho que fora do pré-release, a Kai é melhor do que ele. Cote. Não? Nossa, definitivamente não. Eu não gostei do Cote, me deixa reclamar dele. É, eu sei, mas fora do pré-release, eu consigo montar um deck monohead pica pra, tipo, baixar montanha até semana que vem. Mas o kaito é pior. Acho que não, porque fora do pré-release você tem ninjas azuis e pretas. Tem ninja e tem fada, que são tribos agressivas nas cores. Porque ele, fora do pré-release, é um bicho de cinco mana pra dar três de dano. É, fora do pré-release não é tão fantástico o que ele pode fazer. No pré-release ele é brabíssimo. Malcator, supervisor da pureza. Um qualquer, um branco e um azul, um barra um. Quando ele entra em jogo, faz um golem 3-3. Fim do turno, se três ou mais artefatos tiveram entrar no jogo sob seu controle, faça um golem 3-3. Cara, precisa entrar três? Ele põe um, né? Ele não é artefato. Quando o jogo faz um um, ele não é um artefato, não. Então precisa fazer ele e mais dois. Eu achei tão bonito que você cantando pra lembrar a carta. Ah, porque ele entra e vai fazer um, se eu fizer mais dois, pra poder fazer mais um. Olha só que graça. Eu sei que isso não vai fazer no pré-release, eu tô falando tudo carta rara. Mas na minha montação, eu perco um de vida, faço um acro que é um artefato. Aí eu baixo ele e faço um torre que é um artefato. Se eu fizer mais qualquer artefato, eu já tenho o meu outro golem. É, mas quanto que você vai precisar pra isso? Quanto que? De sorte. É, realmente. Ah, eu não sei se é tão... Não é impensável, é. No pré-release ele não vai fazer golem em todo turno. Mas no construído eu consigo ver se funcionando. No construído é trivial fazer golem em todo turno. E mesmo no pré-release, a real é que se você fizer dois golems, ele tá muito bem pago. Tá mesmo. Porque três manas pra fazer dois tokens em três, três, ele tá, ó... E ainda consegue deixar no ar um bom corpo e tal, assim, os tokens são bem bons. Yep. É, e você não sabe disso, mas em Cicatrizes de Milhodim, os golems tinham um ciclo de criaturas, um de cada cor, não, mais que um de cada cor, tinha um monte de criaturas que quando entrava em jogo faziam golem e dava alguma habilidade pra todos os golems. Por exemplo, o azul dá pra voar pra todos os golems. É, tipo, esse que saiu agora no revival de Brothers War, que é um golem que quando entra faz duas cópias dele e quando tem um alvo de golem, pega em todos. É, esse é um reprint dessa época. Ah, tá. Então, só que esse era o incolor. Tinha o azul, quando entra o jogo que faz um golem, todos os golems tem voar. O branco, quando entra... O branco tem um de três mana, que é três, três iniciativa, quando entra faz um golem. E tem outro de quatro mana, que faz o golem em três, três, e todos os golems tem mais um, mais um. O legal é tipo um tribalzinho de fractius, só que é de golems. É, exato. Então, eu acho legal ter saído ele em duas cores, com uma lendária, porque essa é a referência à coisa passada. Então, você vai conseguir fazer agora um tribal de golems com todo esse monte de bonequinhos que quando o jogo faz golem e dá habilidade pra eles. Sim. É grande coisa? Não, mas eu não faço. E se você estiver jogando de um W atrás, a gente já viu que o W a pegada é quando daria de quatro, ok? Eu não acho tão impensável. Ele não vai fazer todo o turno, mas se a cada três turnos você fizer um golem, tá bom? Tá ganhando, é. É só deixar ele paradinho lá pra não sofrer nada, tadinho. Pobre o Balcator. Tão azulzinho, tão branquinho. Tão elefantinho. Eu não tô vendo elefante até agora, mas tudo bem. A linha de texto diz que ele é um elefante mágoa. Ah, agora eu consigo ver. O tipo dele, Felix, você é um elefante mágoa. Não, eu tava tentando ver a imagem mesmo. Eu não consigo ver como que ele é um elefante. Não, um mágoa é um elefante. É, mas ele tá numa posição do adinho, numa armadurinha. Eu confio. Melira, a cura viva. Um verde e um branco, 3-3. Fechou aí. Por quê? Um verde e um branco, 3-3? Tá ótimo, né? Dois mana, 3-3, não precisa de mais nada, né? É cura mesmo. Se você fosse receber um ou mais marcador de veneno, ao invés disso, você recebe um marcador de veneno e não pode mais receber marcador de veneno adicionais de estona. Ok. Não construída, eu consigo ver se eu vou lá bem. É. Exila ela. Escolha outra criatura ou outro artefato-alvo. Se aquela permanente for pro cemitério esse turno, volta ela pro jogo sob seu controle. Legal. Pera, escolhe... Exila a Melira. Exila a Melira. Escolhe outra criatura. Isso. Se aquela criatura morrer esse turno, ela volta pro jogo. Ah, a Melira ou a outra criatura? Não, a outra criatura. E a Melira se torna lá? Então, no mundo do construído, saindo do pré-release, dois mana 3-3, que te protege de veneno e você pode exilar pra salvar outra que é tudo artefato, a garota tem potencial. Sim. Não acho que pra Commander. Acho que Standard, Pioneer, tal, beleza. No pré-release, que bom que ela é dois mana 3-3. Não, ela é fortuna. Se eu tenho as cores, eu ponho em frio. É, exato. O corpo é bom. Eu não acho que no pré-release eu não estou particularmente preocupado com o marcador de veneno. E, sei lá, eu posso sacrificar ela, usar ela... De repente precisa pra... Não, de repente precisa, mas... Mas o que mais me interessa no pré-release é usar a habilidade dela pra salvar um bicho que custe consideravelmente mais do que ela. Sim, é isso que eu pensei. De repente precisa. É, tipo, exila ela passar um bicho de custa 7. Vai dar ovo no bicho de 7, você fala, não, em resposta, exila e pronto. Mas eu acho que ela é mais uma carta pro construído. Bom, essa você vai estar no piores cartas boas pra Commander. Eu não acho que ela seja grande coisa no Commander. Mas eu consigo ver o potencial dela nos formatos construídos de 60 cartas. Não, com certeza. Migloss, esmagador do labirinto. Ele é parente do hipogloss? Eu tava vendo a galera do Pioneer pagando pra pra ele. Um qualquer um verde e um vermelho, 4-4. Entra em jogo com 5 marcadores de óleo. Uou, ele é oleoso, hein? É, bem oleoso. Você paga 1 e tira 1 marcador de óleo, ele ganha vigilância ameaçada até o fim do torno. Você paga 2 e tira 2 marcadores de óleo, ele ganha mais 2, mais 2 até o fim do torno. Você paga 3 e tira 3 marcadores de óleo, ele quebra um artefato encantamental. Nossa, que monstro. Isso daí sem proliferar, então, vixe. Isso aí sem proliferar já é idiota de forte. Porque ele entra com 5, né? Você já pode quebrar um artefato e já dar 1, mais 2, mais 2. Ou quebrar um artefato e fazer duas vezes o vigilância ameaçada. Lembra que a gente tava falando de, nossa, mal bom, bicho 3-mana, 300 ameaçar? É, então. 3-mana, 4-4 que pode ser ameaçado. 3-mana, 4-4. 3-mana, 4-4. Com vigilância e ameaçar. Uhum. Uhum. Por 5 turnos. Gente. Não, não tenho o que falar desse bicho. Ele ganha o jogo. No Pioneer. Não, no Pre-Release. No Pre-Release ele é bem legal. Ele ganha o jogo no Pre-Release. Ele destrói o artefato e ele consegue. Eu acho que, essa é a minha lógica. Eu tô pensando, eu tô olhando ele no vácuo. Uhum. Eu concordo com você que se você tiver um suporte proliferando pra aumentar o marcador de óleo, ele fica exponencialmente melhor. Mas, 6-mana, o que o 3 é parcelado? Quebrar o artefato é legal. Crescer é legal. Ele ganha o jogo, é só fazer as contas. Ele entra com 5 marcadores. Certo. Turno 3 você faz ele. Tá. Turno 4 você tira um marcador, pagando 1. Tá. Ele ganha ameaçar e vigilância. É. Você bate 4. Tá. Turno 5 você faz a mesma coisa. Tá. Bateu 8 já. Pois é. Aí, turno 6, ele vai ter 3 marcadores ainda, né? Turno 6 você usa duas vezes o do meio, o número 1 e o número 2. Tá, e ele bate 6. 6 e 8, 14. É. Isso daí, sem negociar, você consegue em 3 turnos bater quase tudo. Pois, meu hot take seria fazer ele no turno 3 e no turno 4 bater 8. Também. Também. Mas, então, ele é a grão pra caramba. Sim. Eu concordo. Se você tiver um suporte pro Lifer, ele é muito melhor. Mesmo sem o suporte, no turno 3, entrando um bicho 4-4 é um negócio das Arábias. Sim, você tá acima da curva. É. Concordo. Mas, eu acho que ele realmente brilha em Construído. Também. Também, também, também. Também. Eu acho que no Construído é muito mais fácil de impedir que os marcadores acabem. Tem uma série de mais turcos de combate, menos independência dele. Eu acho que, assim, no pré-release ele é bom, no Construído ele é fantástico, no Commander... Eu não sou capaz de opinar no Commander, mas eu acho que no pré-release ele é fantástico. Ele não é bom só, não. Ah, não. Ele é muito forte, você acerta. Ele é muito forte. Aham. É turno 3 batendo 4. É turno 4 batendo 4 já, porque já sabe o que é bom. No Commander ele é meio merda. Essa é real. Eu não entendo de Commander. É simples. Se o seu oponente tem... Ah, quanta galera não faz no Commander? Se o seu oponente tem 120 de vida. Ah, bater 8? Que fofo! Que fofo, é. Faz isso aí. Bater 8 foi... Ai, que gracinha. Pois é. Repete mais 10 vezes. Repete mais 15 vezes. Aí a gente conversa. Porra. Não faz muita coisa. Mas selado é muito mais linear que isso. Sim, concordo. E é muito menos vida. Então funciona. Concordo. Muito bem. Nahiri. Nahiri, a inclemente. 4 manas, sendo um ferexiano vermelho e branco. Entra com 5 marcadores. Mas com mais um, até seu próximo turno, até uma criatura alvo, é obrigada a atacar um jogador a cada combate, se possível. Mais um, descarta um card e compra um card. E o ultimate dela, por zero, você exila do seu cemitério uma criatura e equipamento que custa menos do que a lealdade de Nahiri. Aí você faz uma ficha, que é uma cópia dele, a ficha ganha ímpeto e é exilado no fim do turno. Que ultimate. Porcaria, hein? Carai, João. Que Nahiri sem vergonha. Nossa. Tô frustrada. O que ela tem de bom aí? Calma, tô procurando. O mais um? Ô, ô. O Cote é melhor que ela. É. É. O mais um faz o que mesmo? É. A criatura alvo é obrigada a atacar um jogador no próximo turno. A criatura alvo só do oponente ou não faz? A criatura alvo. Ah. E aí o outro mais um? Você descarta um card e compra um card. Ô, ô, que bom, pô. Você paga quatro mana, aí você dá o mais um, você descarta um card. Você descarta uma carta boladona na sua mão e compra um card. Aí, então, no seguinte, ela magicamente não apoiou ninguém sabe como. Aí, você com zero, você exila a carta que você descartou. Faz uma cópia. Faz uma cópia dela que vai morrer no fim do turno. Delícia, hein? Espertão. Gente, que planilhão tá ruim. Por que que fizeram isso? Era só fingir que não aconteceu, sabe? Fazer que nem o Tibalt. Deixava morrer e não fazia a carta. Exato. Da mão pra ele morto. Gente, que carta horrível. Eu tô frustrada. Não, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. É muito ruim. E eu tô triste porque eu gosto da Nahiri como planilhão. Eu gostava, pelo menos. Eu suponho, fora do pré-release, do pré-release vai funcionar, mas eu suponho que o lance dela são voltar... Artefato ou equipamento? Não, é equipamento. É equipamento. É criatura ou equipamento. Voltar criaturas e equipamentos que faz coisa quando entra em jogo. É. Eu suponho. Mas isso só dá pra fazer no construído. É, exatamente. É isso. Yeeey. Ok. Ô, na moral. Essa carta é muito, muito ruim. Eu acho que eu quero abrir ela menos do que eu quero abrir aquele artefato azul. Não é? Cara, que bicho. Não, é? Meu Deus do céu. Essa Nahiri tá de parabéns. Não, mas se o boneco, se o boneco tiver por mim rodinho, o Tolkien fica. Uau. Que bom, mano. Eu vou voltar no Planenauta e aí eu vou ganhar um Tolkien 2-2. É. Um Tolkien 2-2. Um. Delícia. Eu, oficialmente... Tem um Planenauta... Eu quero abrir essa carta ainda menos do que eu quero abrir a mítica que faz os Planenauta proliferar. Pelo menos aquela pode ver jogo dela. Não, não vai ver jogo dela. Ela custa dinheiro. Pelo menos ela... Se eu abrir ela, eu não vou ter que comprá-la. Beleza. Tá tudo certo. Agora essa Nahiri você não tem nem o que fazer. Caceta, velho. Você realmente não tem o que fazer com essa moça. Você olha pra ela e chora. Por que ainda é de tudo? Isso é raro ou é mítico? É mítico? Realmente não tem o que fazer. Você olha e fica triste. Putridotiza de necrogênio. 4 humano 1 barra 5, tóxico 2. Toda vez que você queira tudo que você controla com tóxico causa dano de combate a um jogador, aquele jogador recebe um marcador de veneno a mais. Legal. Sim. Paga 3. A criatura óbvia que você controla com tóxico ganha toque mortífera até o final do turno. Até que enfim, né? Mas tem que pagar 3 pra isso. Porra, ela é 1,5. Ela paga 4 humano pra ser uma 1,5 com tóxico 2. É 3, tecnicamente. Uau. Olha. É melhor que a Nahiri. Não, melhor que a Nahiri é o cacete. Eu achei ela melhor do que os bichos que é 4 humano, 3,4 com tóxico 2. Não. É 4 humano, 5. Com tóxico 3. Então ela te mata em 3 golpes do proliferado. Você vai querer usar o tóxico pra fazer? Não. Pelo menos alguém usa o tóxico. Eu realmente não gostei dessa cara. Eu não achei ela terrível, não. Ela basicamente dá mais um tóxico pra todas as suas criaturas. Eu realmente não gostei dela. E ela torna as suas criaturas tóxicas bem ruins de serem bloqueadas. Por causa do toque mortífero? É. É, concordo, mas... Bem ruim não é impossível. Não, não é impossível. Não sei muito dela, não. De verdade, eu tô desanimada com essa. Nossa, eu gostei. Assim, eu não gostei de tóxico em absoluto. Não, eu tava vendo muitas funcionalidades sem ser a própria da marcador de veneno. Com essa daí fica muito claro que é só pra dar marcador de veneno. Alguém faz isso, pelo menos? É. Porque, saca só, os tóxicos que prestam pra botar marcador de veneno. Tem a mítica de sete mana. Sim. Que meio que bate oito e tal, não precisa. Não precisa perder no veneno. Aí tem a incomum, que é seis, sete, e não pode ser bloqueada com o bichinho. Que também é seis, sete, porque não realmente precisa. Ela é claramente uma criatura pra aplicar marcador de veneno. E pra transformar isso em death touch pra conseguir segurar alguma coisa. Não, e é uma prazer também dessa. Tô batendo com ela e qualquer outro bicho. Você vai bloquear a que bate um? Pois é. Então o outro tá passando. Aí o outro pega a death touch e resolve. Pois é. Não, ela pode dar pra si própria. Sim, sim, sim. Eu bato com o mano aberto e tipo, e aí, vai bloquear? Você vai perder seu bicho. Não, eu até entendo, mas... Não, tudo bem se eu não gostar dessa tédia, mas eu acho que ela funciona. É. Não paguei muito pau pra ela não, viu? Não, não pensei, viu? Eu falei que tu acha que eu ia na verdade mil merda. É. Ovika, Golias do Enigma. É um Frexiano Pesadeiro Lendário de 7 mana, 6, 6 fly. Salvaguarda 3 mana e 3 de vida. Ô, legal, hein? É, isso não vai tomar a gente, não. 7 mana, 6, 6 fly tá bom. Toda vez que você faz uma mágica não criatura... Pá, 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 pá. Você pega a carta do super-release e leva pra jogar outro formato. Toda vez que você faz uma mágica não criatura, você faz X tokens de Goblin 1 barra 1. Sendo X o valor de mana daquela mágica, elas ganham um ímpeto até o fim do torno. De mana? É, falou de mana. E qual o seu problema com essa carta? Quantas mágicas não criatura tem no seu deck de pé-release? Umas 7. Mas elas custam mana, e aí é pelo valor do custo que vai fazer o número. Não é pelo número de mágicas. É. O X de valor de mana, não pelo número de mágica. Mas é que se eu não comprar a mágica não criatura, ele nunca vai fazer isso. Tá, mas você precisa. Se bem que... Não, esquece. É 7 mana, 6, 6, 6. Voar, que não vai tomar hate. É. Não, tá certo. É. É. My bad, my bad. My bad. Eu tô com sono, desculpa. Não, essa carta é do caramba. É do boné. Não, não, não. Você tá certíssimo. Ela é fantástica. Eu vejo agora. É. Por um instante eu esqueci. Eu tava tipo, ah, mano, a habilidade dela não funciona. Droga. Vou ter que lidar com o fato que ela é só uma 6, 6 fly com hexproof. É isso que eu tô falando. Oh, well. Se eventualmente você fizer 5 tokens com isso, usando uma habilidade de 5 mana, você já tá no lucro. É, provavelmente no playlist provavelmente eu vou fazer 2 tokens com isso. Ah, mas tá. Por que 2 tokens? Não é pelo número de mágicas, é pelo número do valor de... O valor de manceto. E quanto custa a mágica não criatura que eu tenho no meu deck verde, vermelho e azul? Não sei. Depende do que você colocar. Eu sou obrigada a saber disso agora. Não, imagina. É, exatamente. Vai ser 3, vai ser 2. É. É só lembrar... Se fizer duas dessas, você já fez a 2 tokens. É só lembrar as mágicas que a gente viu. Tem uma mágica de custo X em cada cor. Aí vermelho tem umas duas mágicas que custa 4, 5. Azul tudo custa 3 ou menos. O grosso do vermelho é 1 ou 2. Então tipo... Mas mesmo que seja 3, você consegue fazer duas vezes uma dessas? Não, a mesma não. Não, não a mesma. Você tá reclamando à toa. Essa carta é fantástica. Ah não, ela é boa. Ela é boa dentro e fora do pré-release. Eu real esqueci que ela é 6,6 fly. 6,6 fly, foda-se. É, você tá certa. E ela é boa dentro e fora do pré-release. Yep. Muito boa. No fora do pré-release é pra fazer Tolkien até desechando. Não, eu diria que ela é boa no pré-release e no Commander. Sim, sim. No construído... Aí você quer demais. Aí você tá querendo demais. No Commander vai fazer Tolkien até... É, comanda dá pra fazer um... Ela como comandante faz um deck de Goblin Azul? Eu podia, hein? Cadê o Genele? Tá entre nós ainda. Ô, essa é ruim. Mas essa é ruim. Se prepara. Se prepara. Dois qualquer, um branco e um preto. Se chama Ria Ivor? Ria Ivor, ruina de Bladehold. Dois qualquer, um branco e um preto, três, quatro. Três, quatro. Então é quatro humanas, três, quatro. Grito de guerra. Quando ela ataca, cada outra criatura atacante ganha mais uma zero até o final do turno. Pô, legal. Legal, né? Legal, legal. No começo do combate do seu turno, próxima vez que a criatura ou fosse causar dano de combate a um ou mais jogadores, previne aquele dano. Mas só no seu turno, tá bom? E como é só dano de jogador, você previne o dano que você é causado no jogador. Aí, o dano que foi prevenido, você cria aquela quantidade de ácaros ferexianos que não bloqueiam. Que não bloqueiam. Então, ao invés de eu te dar dano esse turno, e dano ganha jogo, eu escolho, ao invés de dar dano esse turno, eu vou fazer fichas que não bloqueiam pra torcer que no turno seguinte a sua situação não tenha melhorado. A criatura alvo, não são todas as suas criaturas. Ok. Uma criatura vai deixar de bater pra fazer tudo. Tudo bem. Eu continuo trocando o dano que eu daria agora, por uma chance de talvez causar dano no turno que vem. É, mas você faz um monte de bicho isso, não achei ruim não. Ela tem grito de guerra, vai crescer tudo. Eu achei ela... Não, eu acho que o fato de ser uma criatura alvo torna isso muito melhor, muito mais maleável. E você escolhe ser alvo. Você pode pegar a sua pior criatura só pra cumprir a regra bíblica dela. É obrigatório fazer isso? Na primeira vez em que a criatura alvo... Peraí, se você combate seu turno... Tipo, eu vou ler aqui também, pedra. Eu não sei, eu nem enxergo. Se você combate seu turno, primeira vez que a criatura alvo causa de dano de combate, é obrigatório. É. Deus do céu, quanto mais eu olho pra você, pior você fica. É obrigatório, mas é você que escolhe. É, tudo bem. Você pega um dos toquenzinhos, um barra um. Paciência, só que nessa vai batendo dois com todo o resto, toda três. Ela é progressão geométrica. Ela não é tão ruim assim. Ela é bem ruim. E ela dá mais um mais zero pra todos. E é progressão aritmética. Não, ela é geométrica. Não, é aritmética. Eu só tenho ela, ok? Eu não tenho nada, só tenho ela. Então eu bato com ela, causa zero dano, faço três ácaros. Tá certo? Aí eu vou, do tudo que vem, eu uso a habilidade nela, bato, os meus ácaros vão bater e eu vou fazer mais três ácaros. Ah, é porque é só por ela, não é por todos. É, é, exato. Caraca. Não, ok, de fato, quando eu tinha lido, eu tinha achado que eram todas as criaturas. Não, é uma criatura. E aí você não causava mais dano de combate. Eu tava, mano, que porra! Nossa! O fato de ser uma criatura só não é ruim não, viu? É, calma, também não é muito bom não, viu? Não, eu não falei que ela é boa, eu falei que ela era tão ruim quanto você tava pensando. Pra mim, eu acho que o que mata é o fato de que os ácaros não podem bloquear. Se os ácaros pudessem bloquear... Aí eu falava, nossa, estou ok. Eu não dou dano em você, boa fucking sorte batendo em mim de volta. Eu tenho 49 blocos aqui. É, é, não, aí seria fácil. Você matava até em Haku com esses blocos de ácaro aí. Matava em Haku de alergia. Renite alerta. Ah, é. Eu ainda não gostei, mas de fato. Melhorou pouco. Pode ser só ela. É. E pode ser do oponente também, né? Você pode escolher o... E não queria nada. ...como alvo só pra nada acontecer. Mas eu muito, muito não quero abrir uma rara que quando eu vou usar a habilidade dela, eu escolho usar a habilidade dela na criatura do oponente só pra que ela não faça nada. E essa é a minha rara. É. Tá ligado? Não, eu só tô falando que ela não é tão terrível quanto parecia, porque é uma criatura só. Ela parecia um cocô gigante. Agora ela parece um cocôzinho... Pô, te falar que ela... Ela dá aquela sensação de que o médico disse. Não se preocupa, dá pra amputar. É, tá. Porra. É, esse é o ponto, sabe? Você é ruim, hein, bicha? Nossa. E a melhor parte, a melhor parte de todas, é que é no início do combate que você fala... Ô, oponente, é essa... Não, oponente, essa criatura que se bater em você... Se bater em você, eu faço vários tokens. Que não bloqueio. É. Então, a gente volta pra ela quando a gente tava fazendo, lembra? Comecei só com ela. Então, eu ativo a habilidade nela, eu bato. Aí o oponente faz... Tá, bloque. Tá bom. Tá bom, bloque. Tudo bom? Tá bom, então. Previne todo o dano que ela causou. Tá hora. Você fez aí 0, 100, 0 e 0 tokens. Falta isso aí. Não, porque tem que dar dano no jogador, né? Exatamente. Era só previne o dano se for jogador. Mas eu tô falando do meu oponente, tipo... Oh, essa aqui! Bloca aqui! Bloca aqui! Meu Deus do céu. É. Delícia, né? Eu perco o olho pra ela e eu fico pensando... Será que a Commander dá pra fazer? Será que... Não tem solução. Não tem, não tem, não tem. Porque os tokens não bloqueiam. Os tokens que ela faz não bloqueiam! Essa parte de token que não bloqueia é fim do... Deus do céu! Fim da picada total. Engraçado porque o power level dessa coleção tá chutado lá nas estrelas. Sim. E ao mesmo tempo tem algumas das piores cartas que eu vi nos últimos 10 anos. Tá muito ruim. O que é ruim tá muito ruim. O que é ruim tá muito ruim. Você acha que eles usam aqueles giradores aleatórios pra montar uma carta? Não, só pra traduzir. Quimera do núcleo do soro. Dois qualquer, um azul e um vermelho. Dois quatro voar. Toda vez que você faz uma mágica não criatura, ela dá um marcador de óleo. Tira três marcadores de óleo dela, compra um card. Em seguida você pode descartar um card que não seja um terreno. E aí, se você descartar um card que não é terreno, ela dá três de dano na criatura no plano de alta-alvo, ative somente como um feitiço. Mútil o texto. Quatro mano, dois quatro fly. É isso aí. Quatro mano, dois quatro fly e várias bosta. Não, vamos analisar sério. Ela ganha um marcador de óleo. Falando sério. Toda vez que você faz uma mágica não criatura, ela ganha um marcador de óleo. Você tem que tirar três, né? Você tira três, aí você compra e descarta. Se a carta que você descartou não for um terreno, dá três de dano num bicho no plano de alta. É boa habilidade. Sim. É difícil você conseguir três marcadores de óleo nela. No pré-release é. É. Fora no pré-release é bem mais fácil. Fora no pré-release é bem mais fácil, mas aí o que eu vou fazer com a pôr do boneco do quatro mano, dois quatro fly. No pré-release ela vale a pena por ser quatro mano, dois quatro fly. Sim. E não é que a habilidade dela é ruim. Ela só é trabalhosa. Se eventualmente você montar um deck baseado em instantânea, feitiço e essas coisas, coloca ela pra dar uma... Claramente, claramente o azul e vermelho é focado em spells lindas, em mágicas não criatura. Então você vai ter poucas e vai fazer o que você consegue fazer. Não, pode acontecer de você montar um deck com quinze spells. Ah, perdão. Você tira três marcadores e você compra um card. Aí você escolhe, se quiser, descarta um anão land pra dar três de dano em qualquer alvo. Ficou ainda melhor, na real. Sim, sim, sim. É? Legal? Boa? Sim. Eu gostei dela como carta. É. Bom, tem bastante proliferar no azul e tem bastante marcador de óleo no vermelho. Pode ser que funcione. Não é impossível. É. A gente tá sendo muito pessimista de falar, ah não, isso daí não rola no pré-release. Pode ser que role. Depois de dez horas e meia de live, ser pessimista é o mínimo. Cantor da matança. Um verde, um branco, dois, dois, tóxico, dois. Toda vez que uma criatura tóxica ataca, ela ganha mais um, mais um, até o fim do turno, você dá na minha cara pra esfregar como tóxico, uma versão ruim de infecting. Porra! É, essa daí quando ataca vira 3-3. Puxa, puxa que puxa. Por isso que é tóxica. Não estou passando, nunca nem faço. Por quê? Observador imaculado, um qualquer, um verde, um azul, dois, três, voar, tóxico, um, trouxe a sua criatura e do jogo sob seu controle, você pode pagar dois e proliferar. Porra! Eu gostei mais dessa do que da rara lendária. E não foi pouco mais não, eu gostei muito mais dessa. Eu gostei dessa bastante. Nossa, ela tem tóxico e voa, ok? Então é facilita pra ela colocar o marcador do oponente. Procador e proliferar toda vez pagando dois, tá tudo... Ah, mas o outro você paga três e vai proliferar duas vezes. É, mas o outro é uma vez só, quando ele entra em jogo. Ela é toda vez que uma criatura entra em jogo. É, qualquer criatura, né? Paga dois a mais e pronto. É, mas a outra é toda vez que proliferar, eu acho que as duas juntas. Não, não, não. Não, não, não. A outra, quando ele entra em jogo, você pode pagar três e proliferar duas vezes. É, não, então, eu acho que as duas se complementam, é isso que eu estou falando. Ah, sim, mas aí você escolheu o seu deck, né? Quando prolifera a dadral e essa, quando entra a criatura, prolifera. Elas são um encadeamento perfeito. Eu não dir... É. Essa aqui é um é três e três com o nariz e outra é dois e três fly tóxico. Tipo, o corpo dela tá bom, a outra é só quatro e três e três. Te garante e trago. Não, não, não. Ela é só quatro e três e três. Tá bom. Ela não garante absolutamente nada. Ela só não faz pirombas. Tá bom. Essa é três mana, dois, três fly. Tá, e tóxico um. Eu até aceito que ele não é o tóxico. Tá bom. Mas como ela prolifera, ela é algo que tem tóxico porque ela já faz o que proliferar. Tá. Você só não quer discutir, é isso? Não, vamos discutir, senão você fica bravo comigo. Ativar, lutador jubiloso. Não, vamos voltar por aí. Volta. Um qualquer, um preto e um verde. Entra com três marcadores. Você pode ativar as habilidades das criaturas que você controla como se tivesse ímpeto. Mais um, você desvira uma criatura alvo. Menos dois, tritura três cards. E aí volta um a... Volta pro jogo uma criatura de custo dois ou menos. Por que eu quero voltar pro jogo uma criatura de custo dois ou menos? E ela só desvira a criatura. Gente, que falta do que fazer esse planina alta, né? Não, pra realizar é um lixo. Fora do pra realizar ele é bem bom. É, não, eu consigo... Você bota ele num deck de elfo e ele é estupidamente forte. É porque vai voltando, desvirando, né? Não, ele dá ímpeto pras suas criaturas. Sim, sim. Mas só pra habilidade. Sim. Nessa coleção deve ter umas três criaturas com habilidade que importa com ímpeto. Num deck de elfo, quase todos eles têm a habilidade que vira. Sim, vira, faz mana, dá draw, essas coisas. Exato. E aí num deck de elfo também. Você tem três cards e volta um elfo de custo dois ou menos do tritura pro jogo. Sim. Legal. Desvirar elfo também é legal. Então eu acho, saindo do pré-release, mó legal. Ele com o jogo, talvez. Nossa, um commander de elfo. Um commander de elfo. Um modern de elfo. Um deck de elfo. Legal, legal, mó legal. No pré-release... Não serve pra nada. Caralho, brother. Sim, muito jogo com a rara menos. É, não serve pra absolutamente nada, mas vê jogo fora. Então já é alguma coisa, vai. Sim. Não é a Nahiri, né? Não é. A Nahiri não sei o que fizeram. Vencer, marionete cadavérica. Um azul e um preto. Um barra três. Vínculo com a vida. Tocha com um. Toda vez que você proliferar, escolha um. Ou, se você não controla uma sentinela oca, cria a sentinela oca. Uma criatura artefato lendária 3-3. É um golem. É um golem lendário 3-3. Ou, a criatura artefato que você controla, ganha voar e lifelink até o fim do turno. Ah, então você faz num turno, você faz a sentinela. No outro turno, você começa a dar a lifelink e voar e ter vínculo com a vida com ela. Isso. Lifelink, voar e vínculo com a vida. Lifelink, voar e vínculo com a vida. Lifelink, vírgula. É um voar e vínculo com a vida. É. Mas só quando prolifera. E ele sozinho não prolifera nada. Dito isso, pra azul e preto tá melhor do que o Kaito no pré-release. Eu gostei dela, viu? Eu também. Eu também. Dois mano um 3. Dois mano um 3 que tem chance de fazer um 3-3 e ficar dando... Tem chance de, eu sei. É, é, é. Não, mas eu presumo que você vai fazer um deck de proliferar. Sim. E vai fazer... Se morreu 3-3, você pode fazer outro. Sim. Não, eu gostei dele sim. Eu gostei bastante. Me lembra um pouco... O Homestead? É. O Miskim. É, é. Eu consigo ver essa melhança. Não tô falando que é igual, bom, igual. Sim, entendi, entendi. Evangelista da vivissecção. 3 qualquer, um branco, um preto. Clérigo 4-4, vigilância. Quando entra em jogo, se um oponente tiver 3 ou mais marcadores de veneno, destrói a catrupla e não o talvo dele. Caraca. Nossa, ela é muito, muito boa. 5 mana, 4-4, vigilância. É um belo corpo, já vale a raridade dela, que é muito comum. Sim, sim, concordo. E... Assim, pode ser mais difícil de conseguir os 3 marcadores, mas se tiver ela, é um insta-kill. Mata um bicho. É, é. Bota um 4-4. Não, não, não concordo com você. Caraca, essa carta é o pipoco. Eu não vou dizer que era o pipoco, porque não tem verde. Então, eu não sei quão fácil vai ser você colocar os 3 marcadores no sujeito. Não, mas eu tô ignorando isso e patindo para esse posto, porque você conseguiu, porque você conseguindo e fazendo ela funcionar... É porque é o seguinte, o verde, eu concordo que tem muita coisa que cresce, que multiplica e tal. Tanto o branco quanto o preto, tem muita coisa que a gente tocha com 1. E a maioria delas tem poder baixo. Mas você só precisa de 3, você não precisa fazer... Eu sei, eu sei, mas é que 3 ainda é bastante coisa. Não se você pensar, por exemplo, aqui o que a gente falou, que estímulo a pessoa vai ter para ficar matando os ácaros. Tá, mas... Você tem que fazer o ácaro antes. Tá, mas em branco você faz fácil. Faz... É, talvez, talvez seja certa. É, eu suponho que sim. Eu suponho que sim. É. Híbrido asa do vazio. Um azul e um preto. Dois um voar. Tóxico 1. Tronha se prolifera. Volta ele do cemiteiro para sua mão. Se ele fizesse qualquer coisa quando ele tem jogo, ele ia ser tão bom. Pois é, porque falta alguma coisa para ele ter graças de brincar. Exato. Podia dar uma evidência a um quando ele tem jogo. Ia ser linda. Ué, dois mana, dois um, faz. Não dá para reclamar tudo. Ruim não é. Ruim não é de jeito nenhum. Esse é aquele que, mesmo que as cores não sigam a estratégia que ele se propõe, você coloca o que está nas cores e voa. É, brother, dois mana e voa. E dá tóxico e vai batendo e está tudo certo. Uma estícola de argento. É, uma estícola flaxiana. Não, argento é... É o lugar. É. Eu estou enchendo. 5 mana, 5, 5. Iniciativa para trazer contra o monte colorido. No começo da sua manutenção, você sacrifica ela a menos que descarte um card. Quando você descarta um card dessa forma, destrua permanente não terreno que o oponente controla que custa com custo menor ou igual ao valor de mana do card descartado. Quer dizer que você... Muito boa. Nossa, você paga 5 mana, 5, 5. Ela vai bater pra caramba. Ela tem iniciativa, então boa fucking sorte bloqueando. Em proteção contra a multicolorida. Boa fucking sorte bloqueando. Removendo também. E além disso, se você descarta pra não sacrificar... Na manutenção, você descarta um card. Na manutenção, você descarta um card. E quebra um bicho do cara que custa menos seu card descartado. Ah, e não é a pena. Nossa. Sim. Tem nem o que falar. E ainda se você conseguir alguma coisa... Caso o cara tenha um bicho monocolor 5, 6, você só descarta e quebra. Exato. Exato. É. Gente. Essa é estupidamente boa no pré-release. E se não for monocolor, não precisa nem quebrar porque você vai estar batendo. Exato. Tem que estar batendo. Caraca. E ainda por cima conseguir reanimar com verde e preto? Nossa. Não, eu acho que ela dá pra pagar os 5 mana que é bem justo. Sim, sim, sim. Não, eu tô falando reanimar que você descartar. Ah, sim. Sim, é o engine de descarte. Ah, entendi. Ah, ela no pré-release é idiotinha. Aí usa na rib pra voltar. Lacraia de Atraxa. Vai, Lacraia. Vai, Lacraia. 3 mana 2, 2. Entra em jogo com 3 marcadores de óleo. No começo do combate do seu turno, você pode tirar um marcador de óleo dela. Quando você faz isso, o criatrofe você é controlado nem voar vigilância do toque mortífero ou o lifelink é a sua escolha até o final do turno. 3 marcadores e você tira um. É. Cada um resolve uma coisa pra qualquer criatura alvo, né? É, que você controla. Só pode fazer isso uma vez. Por tu não pode tirar o 6 de uma vez e não? Não, não, não. De verdade, você tira um. É. É um completa curva. É um completa curva. É. É um completa curva de deck de óleo. Não é que ela é ruim, ela só não é particularmente boa. Num deck de óleo ela melhora um pouquinho. Fora dele ela funciona, mas fica ainda bem chumbreguinha. Bombacrânio da Basílica. Um pra baixar, paga um, sacrifica e compra um card. Paga 3, cedo um branco e sacrifica. Criatura alvo, você controla, ganha mais 2, mais 2, voar e voar até o fim do turno. Compre um card, use como feitiço. Cara, eu gostei. É. Ela é bem versátil. Você pode só usar palavrão quando precisa. É, eu acho que a principal parte, a principal utilidade dela é ser uma mágica de um criatura. Sim, mas só usa como feitiço. Isso que eu não gostei muito dessa habilidade de 3-mars. Tá bom, eu tô dando uma 2, 2 fly, eu não quero dar isso como instante. Eu poderia fazer pra bloquear, mas ofensivamente, beleza. É mais negócio, é. Bombacrânio do entulho. Um pra baixar, paga um, sacrifica e compra um card. Eu acho que é um ciclo. Eu ia perguntar isso agora, isso é um ciclo? Paga 3, sendo um preto, sacrifica ela. Volta uma criatura, você tem que ter pra sua mãe e compra um card. É onde cada porra e todas pagando um, comprando um card, não é isso? É, paga um, compra um card, ou paga 3, faz o firuliro e... Pra mão. Eu gostei dessa. Não, eu real gostei dessa. Ah, porque essa também dá draw mesmo assim, né? Não, todas elas, quer dizer, todas elas, não sei. Não, a de 3 mana. Também dá draw, exatamente. Eu volto uma criatura do cemitério via mão e compro um card. É isso que eu tô falando, a branca não, né? A branca também, é mais ou menos 2 e fly e compro um card. Ah, tá. Essa volta do cemitério pra mão, é. Eu gostei das bombas, hein? Ah, então, tô achando simpático, né? Movedor de Dunas, 2-1, 2-1, eu acho que com 1. Quando eu entre em jogo, você procura um terreno básico no seu deck, revele e coloca no topo. Ih, eca, iu, iu. Quem mentes que bote ovos? Por que que eu ia querer colocar no topo um terreno básico? Ah, puta, eu já tô comprando tanta carta aqui no pré-release que eu quero estragar um draw. É, quero deixar um terreno no topo. Sei lá, você quer castar a traxa? Você tá procurando um terreno da cor errada pra colocar no topo? Pra garantir? Negócio horrível. Que coisa horrível. Não, horrível essa carta, nem tenho o que falar. O Silex filigranado. Artefato lendário por 2 manas. Vira e coloca o marcador de óleo nele. Vira e sacrifica e destrói todos os permanentes não terreno que custam o mesmo tanto que o número de marcadores de óleo nele. Não de terreno? É. Então, isso daqui é um globalzão de tudo. Igual, não igual ao menor. Tá, é só colocar um marcador a mais. Não, não, de novo. Ah, tem que ser exatamente igual. E você destrói tudo que tem o custo igual. Igual, exatamente. Aham. E você vira, tira 10 marcadores de óleo dentro dos seus permanentes e sacrifica o Silex, dá 10 de dano em qualquer alvo. Ah, eu gostei. Eu também. Se você tá na estratégia de marcador. Mesmo que não esteja, a possibilidade dele quebrar bichinho, mesa, token, é legal. É. Mas se você tem a estratégia de marcador de óleo... Fica mais legal ainda pelos 10 de dano também. É, tipo, é teoricamente possível fazer 2 mana, Silex, viro, tira o marcador disso aqui tudinho, 10 em você. Aham. É bem legal. Só que aí tem que sacrificar o Silex, né? Sim, mas sacrifica pelo 10 de dano? É, se você pega isso quando já tá dando mais dano... Não, considerando que eu tenho que ter 10 marcadores de óleo, o jogo já tá rolando um tempo. O jogo já vai tá rolando, então pode ser que já deu 10 de dano antes, sim. Quantas vidas do Oponente tem, né? É, pra realizar eu gostei dela bastante. Também. Bomba crânia da fornalha. A vermelha. Um pra baixar, um sacrifica e compra um card. Paga um qualquer e um vermelho, só dois. Só dois? Só dois e sacrifica. Bota dois marcadores de óleo no artefato do Ketorof, seu controle e compra um card. Eio? Como eu? É, só pra botar marcador de óleo? Dois e compra um card. Eu compro card, todos eles têm. Eu prefiro dar mais dois, mais dois e voar. Eu... Tá bom. Você pode preferir, mas... Se você trabalha de vermelho, você tem estratégia de óleo, tá bom? É, eu presumo, afinal de contas, todas as cartas verde e vermelhas estão querendo ter um monte de óleo. É, tá bom, tá bom. Não, você tá certo. Não é um tá bom do tipo, chega desse assunto. Você tá certo. Eu só tô pensando aqui se isso funciona. Não, acho que funciona. É. Graz. Juggernaut irrefreável. Oito mana, sete e cinco. Os juggernauts que você controla são obrigados a atacar todo turno. Os juggernauts que você controla não podem ser bloqueados por barreiras. Só as outras criaturas firmam o poder de ser cinco e três e tornam-se juggernauts. Além dos outros tipos. Então nenhuma outra criatura vai poder ser bloqueada. Por barreiras. É, mas vai bater pra caramba. Todas vão bater cinco. Todas as cinco e três são obrigadas a bater. Isso é legal se você tiver um deck de bichinho. É, não, é isso que eu falei. Um deck de bichinho com essa carta vira um deck de bichão. É, você vai oito mana. E aí vai com um monte de cinco e três. Vai segurando com um monte e pega o zácaro. Eu tava pensando nos goblins. É verdade. Não, imagina o zácaro também. 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 Gostei, viu? Eu acho que se abrir ele vai bem em qualquer deck. É que oito mana é um montão de mana, né? É, mas todos os outros que tem bichão... Isso daí é um bom deck. Ela é rara? É. Eu ia falar que isso é um bom pra um deck que você abre vários bichinhos e não consegue. Eu acho uma bomba. Ela é a bomba. Ela é a definição de bomba, exatamente. É literalmente a bomba. Eu gostei, viu? É. Eu só acho que é muito mana por um bicho razoavelmente frágil. Sete e cinco é frágil? É. Na curva oito? Ele é incolor. Você pode jogar com qualquer deck. Isso é uma vontade que torna mais caro. Isso é de fato uma verdade. É, e todos os outros bichos são cinco e três. Seus. Inclusive os que originalmente eram maiores do que isso. Maiores em quem? Resistência? Porque em poder é difícil no turno oito. Você teve vários com mais que seis. A Miserra é verde. A Miserra é verde. É. Não, ele é bom no pré-release. Você está certa. Ele é muito bom pro pré-release. Muito, muito bom. Eu acho que fora do pré-release que ele é mais merda. Eu concordo. Você está. É. Está fazendo bico. Golem de cor placa. 3, 1, 2, 3. Quando a Catarina de Jogo sob seu controle, se ela tiver um ou mais marcadores de óleo, ela ganha mais um marcador de óleo. Suas criaturas com marcadores de óleo ganham mais um, mais um. É, se trabalha com marcador de óleo, ela é muito boa. Eu gostei. É, exatamente. Se está no plano, é bom. Se não, não. Mas se está no plano, ela é boa pra caramba. É muito, muito boa. Aumentar o óleo e dar mais um, mais um, é bem brabo. Mas se não estiver usando um marcador de óleo pra nada, ela é 3, mana, 2, 3, conta história. Isso é bem... Concordo. Bomba crânio do labirinto. É a verde. Baixar, paga um, sacrifica e compra um card. Ou é azul. Paga 3, sendo um verde. Sacrifica, criatura alvo, ganha mais 3, mais 3, atropelar e compra um card. Eu gosto de atropelar. Eu gostei de todas as bombas crânios. Eu acho que se está nas cores, vai lá e pronto. Você não vai tentar enfiar novidade no deck, mas... Se o seu deck é de duas cores e você tem uma de cada uma, põe uma de cada uma, pronto. Tá bom. Não tem porque não colocar. Exato. Refúgio mirraniano. Artefato de 3 manas. Enquanto ele estiver em jogo, ele tem todas as habilidades ativadas de todos os cards de terreno em todos os cemitérios. Isso é bom. De terreno. É? E eu? Com que frequência vão terreno pro cemitério no pré-releza? Um envolve Wilds na vida, outro na morte. Ah, legal. Então eu vou pagar 3 pra ter a habilidade de sacrificar. Não, não. Vai ficar sacrificando. Uma vez. Ela não volta pro cemitério pro jogo. Então eu tô bem de boa. É? Fora do pré-release eu vejo jogo. Não, fora do pré-release beleza. Porque aí você coloca... Você coloca... Exatamente. Você enche o deck de terreno roubado, você tritura o deck pra encher o cemitério e faz os bem-boledes dela. Sim. Mas no pré-release... É um Tespion's Page que não é land. É. Ou um abismo sombrio que não é land. É. Fora do pré-release, vejo jogo sim. 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 Monumento à Perfeição. Um artefato de dois mana. Paga 3... Ah, fizeram um artefato em sua homenagem? Ah, obrigado. Eita putz, você mordeu a mandela. Paga 3. Vira, procura no seu grimório. Um terreno básico, uma esfera ou um local. Revela, coloca na sua mão e embaralha. Paga 3. Ele torna uma criatura 9-9. Perde todas as outras habilidades e ganha Indestrutível e Tóxico 9. Que louco. Use essa habilidade somente se você tiver nove ou mais terrenos com nomes diferentes entre os terrenos básicos, esferas e locais que você controla. Não nem a Pox foi acontecendo no pré-release. No pré-release de jeito nenhum. Não nem que a vaca fosse. De jeito. Mas você também não queria nada, né? Um 9-9 Indestrutível, Tóxico 9 pro 3, mano. Eu tava assim. Aí foi lendo e foi tipo um iiii. É, eu suponho que se você tiver muita cor, talvez valha a pena pelo lance de você pagar 3 pra colocar um terreno básico no deck e colocar na mão. É, ele corrige a cor que você precisa. Ele corrige a cor e ele meio que filtra o seu deck. Tudo com sua braça e tira um terreno. Não use isso no pré-release. Isso não é bom. Mesmo que você esteja jogando 5 cores. Não, não, não. Não tenta. Não, não gostei nem um pouco. Você acha que fora do pré-release ele vê jogo? Deck meme. Me convertir o 2, mano, 2, 1, Tóxico 1. Vira, pague 2 pontos de vida pra gerar um mano de qualquer cor. Isso é desespero pra corrigir cor, hein? É. É. Chega a ser a situação tão triste que eu não quero nem comentar. Que letra de cômica que isso já aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só fico feliz. Não vou ficar tirando sarro, não. Isso é uma doença. Me custode o 3, mano, 2, 3. Quando ele entra em jogo, faz evidência 2. Em seguida, cada oponente faz evidência 1. Você dá um escraio 2 e dá um escraio 1 pro ponente. Por 3, mano, 2, 3. É. Completa a curva, vagabundinho. É o rei dos completadores de curva. Aham. Não porque ele é o melhor deles, mas porque é o mais completa a curva que eu poderia imaginar. É o mais genérico dos genéricos. Mirreiro. Mirreiro. Nossa, como é o nome dessa carta em inglês? Mirmirroring. 4, mano, 3, 1. Quando Mirmirreiro entra em jogo, você pode procurar um card de Mirno no seu deck, colocar lá na sua mão e depois embaralhar. Vou fazer um tribal de Mirno pra ele ir. Um, é, é... Tem um Mir lendário. Nessa coleção, tá? Aí depois transforma todos eles em Juggernaut. Mirkin Smith virou Mirmirreiro. Mirkin Smith. É. Ok. Atlas Firexiano. 3 manos, artefato, vira e faz um mano de qualquer cor. Toda vez que ele é virado, cada oponente que tiver 3 ou mais marcadores de veneno perde um de vida. Isso é uma correção de cor decente, de saudável, que só quer trocar com cores. Se tiver um corrompido, né? Não. É só se tiver um corrompido que perde um de vida. Não, caguei. A parte que ele é bom que ele vira e zero humano. Lanterna. É tipo lanterna, né? Não é lanterna. Exato. Prisma profético e reprint. Dois manos, quando ele entra em jogo, compra um card. Paga um vídeo e gera um humano de qualquer cor. Ok. Tem que pagar 11. Se você tem excesso de cor, ele é bom. Se não, não. É. Geralmente, não. É. Injetor prostético. Um pra baixar, um pra equipar. Másculo. Um pra baixar, um pra equipar. Cratura equipada, tem mais zero, mais dois e tocha com um. Que equipamento horrível. Mas você não gostava do tóxico? Não. Não tanto assim. Ele nem tem o purmi rodim. Mas é um babarum pra equipar, pô. Eee. Você vai no seu deck tóxico? Você pode intoxicar, só que a turma é mais tóxica. Que ela fica essa tóxica. Vou dar uma toxicada na sua cara pra você ver no seu dedo. Tá que cheguei no dedo. Isso é ruim, hein? Isso é bem, bem ruim. Passa a ser ruim, tem uma melhorada. Vai, zero, mais. Se fosse infect. Costeleskif. Gostei do nome. Quatro mana, quatro, quatro, é um veículo com tóxico dois. Quando entra em jogo, compra um card e tem que tripular três. E é isso aí. Quatro mana, quatro, quatro, tripular três e dá. Eu nunca pensei que um veículo pudesse completar a curva. É um veículo completar a curva. Exatamente. Que triste. É, não é terrível, mas... É terrível sim. É, não. É melhor do que um... Você vai pagar quatro pra fazer um veículo quatro, quatro. Mas pra tripular o veículo quatro, quatro, tripular três. É. Você pega três ácaros. É terrível. É, mas é quatro, quatro com um tóxico dois. É, é um negócio. A melhor parte é quando entra em jogo, compra um card. Pelo menos isso, né? Carcereiro desalmado. É você lendo as cartas agora. Dois mana, zero, quatro. As permanentes que estão no cemitério não podem entrar no campo de batalha. E jogadores não podem jogar mágicas não criaturas do cemitério nem do exílio. Pô, isso é um bom site contra a Reanimator, hein? É, no pré-release você bota num shield e guarda na caixa. Você não acha que isso joga fora do pré-release? Não, fora do pré-release joga. Com um contra-reanimator no site? Com um contra-reanimator, com uma coisa maior dos roubos. Aham. Porque desligou Pest in Flames, desligou Breast do Submundo, desligou Cascata. Eu ia falar isso, até o Taça, sei lá, um dos D, dependendo. E é, sim, também. Por causa da Narcomoeba também, esses negócios. Sim, 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 tudo isso, tudo isso. Desliga tudo. É, é um site bem eficiente, fora do pré-release. No pré-release, mal aí, brother, joga com uma rara menos. É, mas o fato de ser uma rara que joga fora do pré-release me anima mais, porque a gente viu umas que nem se faz direito. Nossa, nem fala. Cajado da completação. 3 mana é um artefato. Vira, paga 1 de vida, destrói a permanente alva que você possui. Vira, paga 2 de vida, gera 1 mana de qualquer cor. Vira, paga 3 de vida, prolifera. Vira, paga 4 de vida, compra um card. Paga 5, desvira ele. Cara, eu gostei disso. Me lembra aquela que tinha de coleção antiga que foi reprintada agora? Essa é a referência. Uhum. A caneta do patrão, o cajado da dominação. Uhum. Pois é. Eu não sei se o pré-release... Pra mim, tem mais cara de carta de comando. Porque se você ficar pagando 3 ou 4 de vida... É, tem que ter bastante vida pra queimar. É foda. Não, é que eu gostei do flavor da situação. Ah, não, isso eu gostei. A referência eu gostei bastante. Mas... Fora do pré-release, eu acho ele ok. No pré-release... Por que você vai querer destruir uma permanente que você controla? Podem ter tomado o controle dela. Ah. Não é que eu controla, é que eu possuo. É que você possui. Ah. É, aí... E aí pega decks, por exemplo, como o John Irenicus, Blin, Zerdru. São esses decks baseados em dar minhas coisas pro oponente. Uhum. E aí eu posso falar, putz, deu ruim aqui no dia, ter dado. Eu quebro o negócio dele. Mas não vai jogar pré-release, não. Não, no pré-release, de jeito... Olha, 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 olha... Pra dadrar o consórcio ou proliferar. Eu tô olhando pra ela aqui pensando, hum, será que pagar 3 de vida vale proliferar? Eu acho que eu prefiro pagar 3 de vida do que gastar uma carta na mão. Mas eu não sei se vale. É. Tô calculando. É um risco... Mas provavelmente é uma merda. É. Provavelmente é uma merda no pré-release. E... Abusável no Commander. Sim. Bomba crânio cirúrgica. Agora é azul. Um pra baixar, paga um sacrifício e compra um card. Paga 2. Paga 3, sendo um azul e sacrifica. Volta a Kretorofa pra mão do seu dono e você compra um card. Use como feitiço. Essa é a piorzinha. Porra, não sei. Porque nem a Kretorofa você controla. É. Pode ser uma do oponente também, mas... Não, eu falei a piorzinha das bombas. Não, eu não sei. Eu acho que... Eu ainda tô entre ela e a vermelha agora. Hum... Solta no vácuo, eu concordo que a vermelha é bem ruim. Uhum. Mas tanta coisa... Tanta coisa vermelha que quer ter um monte de marcador de óleo... Que eu gostei. Também custou a menos. Eu achei bem legal. Mas o fato de você comprar um card salva tanto... Mas todas elas compram. Eu tô comprando um card de fio. Eu sei, eu sei, eu sei. É isso que eu tô falando. Mas é que você consegue ganhar tempo. Você consegue ganhar um turno. O cara faz assim com uma na bichão. Bonito, cara. Três manas, volta pro seu mão. Tá em óbvio. Então, só que isso é um feitiço. Não é nem dizer que dá pra usar enquanto o cara tá batendo. É verdade. Isso que torna ela tão mágica. É, não, não. Nenhuma delas é um truque de combate. É, é, é. É só um... Nenhuma delas é um truque de combate. Não é um gostinho a mais pra você deixar mais feliz, ser mais bonito com a mão. Sei lá. A que eu mais gostei foi a preta. Na real. A que eu mais gostei foi a preta. Eu tô entre a verde e a branca, acredito. Doida da porrada. Hã? Agro. Agro é tech, agro é pop. Espada da Forja da Fronteira. Essa é boa pra caramba. Forja e fronteira. Não, é porque tá traduzindo errado. É a espada da Forja da fronteira. É o ciclo. Ah, das espadinhas? É. Ah, não sei. Dá e dá, não. É isso aí. Luz e gelos. Luz e sombra. Fogo e gelo. Fome e fartura. Guerra e paz. Mente e corpo. Tendão. Osso e tendão. Lar e lume. Lar e progresso? Não, é azul e branco. Progresso é alguma coisa. Aí você agora foge a fronteira e só falta a azul e preta. Que não tem nome ainda. Não, não tem. Mas vai sair. Não existe. Vai existir. Já fizeram nove delas e eu acho que eu imagino que cada um dia sai a décima. Espada de Forja da Fronteira. Três pra baixar. Dois pra equipar. Criatura equipada ganha mais dois e mais dois. Proteger contra o vermelho e contra o verde. Quando a criatura equipada causando de combate a um jogador, você exila as duas cartas do topo do seu grimório. Você pode jogar esses cartas nesse turno e você pode jogar um terreno adicional nesse turno. Oh, nice. Não é? Gostei muito dela. Eu sei. Ela vai falar. Nossa, achei ela meio fraca. Não. Tu tá maluco? O que você esperava? Ela é uma espada que te dá dois. Dá proteção com o vermelho. Mais dois, mais dois e duas proteções, todas as espadas dão. Aí ela dá dois draws e você faz um terreno a mais. E sabe o que ela tem e as outras não tem? Tá nesse pré-release. É verdade. Isso é uma vantagem negativa. É verdade. É verdade. Então, eu gostei muito dela. A galera não tá contando que exilar duas cartas pode jogar esse turno. Pô, ela até dá o drop de terreno. Sim. Por causa de você pegar dois terrenos, por causa de você ter feito terreno. Não, eu gostei muito dessa carta. Ela joga bem em qualquer deck. Sim. Até se for um de vermelho e verde, você consegue encaixar isso. Dane-se. Proteção não é... Cabei. Não é aquele que você mesmo não pode usar, né? Não, você mesmo não pode usar. Então, se a carta é vermelha, ela não vai ter proteção? Não, ela pode ter proteção vermelha. Você não vai jogar nada. Mas eu não posso jogar coisa vermelha e minha carta é pessoa vermelha. Não, o Tico e o Teco tá meio lerda nessa hora. Sim, sim. Não são realmente dois draws. É impulso e draw. Porque é aquela parada de exilar as duas. Você pode jogar esse turno. O que é muito mais do que o suficiente. Resolve o seu problema no pré-release. Assim, ó. Dois tempos. Você vai ter mana pra caramba pra fazer isso tudo, né? Ó. Ela é tranquilamente melhor do que a Simic. Sim. Eu não sei. A Simic tritura dez cartas e você faz um token. Acho que dois, dois. Quando bate. Vai ser tudo das cartas do oponente que apanhou. Aham. Se tem uma coisa que eu quero fazer... O que que é? É só aí. Eu vou... Estou falando vinte. Eu vou dar... Não sou vinte. São dez. É... Se tem uma coisa que eu quero fazer é dar cemitério pro meu oponente. Isso sempre é uma boa ideia, né? Sempre é. Ela é tranquilamente melhor que a Luz e Sombra. Que você ganha três de vida e vou tocar todo o seu cemitério pra mão. Ela é tranquilamente melhor que a Guerra e Paz. Guerra e Paz você ganha vida igual o número de caça na sua mão. E causa dano igual o número de caça na mão de quem toma porrada. Estou vindo aí pra ganhar vida? Ah... A Branca e Azul, que eu realmente não lembro. É o Lari Moradia que escreveram ali? Não, a Lari Moradia é a Branca e Verde. A Branca e Azul é alguma coisa de progresso. Ela blinca um bicho e prolifera. E eu ainda acho essa melhor do que isso. A Lari Moradia, eu acho que ela procura um terreno no deck e põe em jogo. E eu não lembro que é outra coisa que ela faz. A Vermelha e Preta mata um Planinauta. Eu acho que mata um Planinauta e um Artefato. Tipo, as únicas espadas melhores do que a Forja e Fronteira são a Verde e Preta, que o cara que tem uma porrada descarta uma carta e cede de livre em todos os seus terrenos. A Vermelha e Azul, que você compra uma carta a dois danos em qualquer alvo. E é isso. Eu gostei muito dela, eu não conheço todo o ciclo, mas eu acho que essa vai jogar pra caramba fora do pré-release também. E no pré-release ela não tem. Qualquer cor joga bem e frio. A Branca e Azul é Verdade e Justiça, ok. Eu não sei por que ficar reclamando disso. Não, é porque, ah, mas eu vou... Não é draw de verdade, eu vou pegar duas cartas e posso jogar esse turno. Bicho, são dois? São, é, exato. Caraca. A Fogo e Gelo custa 200 conto porque ela compra uma carta. Essa você vê duas e já faz as duas e frio. Pois é. Tábua da completação. Artefato de dois manas. Vira, bota um marcador de óleo nela. Vira, gera um mana incolor. Somente, só pode usar estabilidade se ela tiver dois ou mais marcadores de óleo. Paga um e vira, compra um card. Usa estabilidade somente se ela tiver cinco ou mais marcadores de óleo. Olha, se você tiver um... É, pra dar draw, desespero... Se você tiver... Não, desespero não, porque você não tira os marcadores. É. Você só compra a carta. É. Mas você precisa ter um... Uma grande gama de proliferação pra essa porcaria funcionar. Ou então tem que esperar cinco turnos depois dos dois que fez ela pra poder... Foi o que eu disse. Você tem que ter uma grande gama de proliferação pra ela funcionar. Uhum. Porque se for esperar seis turnos, bela bosta. Não, não, é. É. Claro que depois do sexto turno ela faz de graça vários... É, paga um e vira, compra um card daqui pra frente. Legal, mas... É. Só o index proliferar no pré-release. Cronista do Zenit. Dois mana três um. Toda vez que um jogador conjura a primeira mágica multicolorida de cada turno, cada outro jogador compra um card. A coleção inteira tem, talvez, dez cartas multicoloridas. Se o seu oponente não estiver jogando com nenhuma delas, essa carta é somente dois mana três um contra a história. E é um risco bem real. No pré-release não, tá, galera? No pré-release não. É. É se é legal pra usar no Commander, é legal pra usar no Pioneer, no que é que seja. No pré-release não. É errado. Só é errado, gente. Não. Terrenos agora. Ih. Tem um ciclo de esferas comuns. Ah, eu peguei... Eu não sei porque a primeira é a vermelha aí, não. Por causa do nome, a forneia eu tomo, tá certo. É. Ah, todos eles entram em jogo virados, vira pra gerar um mana da cor, paga um qualquer um da cor, vira, sacrifica e compra um card. Ô, legal. Não. Ok. Ah, mas é esfera. Por que é esfera? Por causa daquela porcaria que busca esfera e se tiver nove terrenomes diferentes, mata Aí precisa de nove pra ser esfera. Exato. Pra ser nove diferentes. Então tem uma dessas. Eu não coloquei a imagem dos delas. Tem uma de cada cor comum. Tá. Ok? Peço... Essas são as Fastlands de Ciccacismo e Rodinho original, que foram reimpresas agora. Das cores aliadas, eu esqueci de conferir quais são. Salvo melhor juízo, são as cinco de cores aliadas. São terrenos que entram desvirados a menos que você tenha mais do que dois terrenos. Ah, tá. Eu sempre confundo esses que tem mais que tem menos. Tem os dois tipos, mas são... Sim, concordo. Agora eu comecei com o terreno novo, né? Mais uma esfera. Mirex. Vira, faz um mano incolor. Isso pra mim. A rex. Vira, faz um mano de qualquer cor. Só pode ter essa habilidade no turno que ele entra em jogo. Ou paga três e vira, faz um acaro ou um barra um. Eu acho ok, barra meio merda. É, eu não gostei muito não. Mas o fato de quando eu entre em jogo poder já fazer, ele não entra virado pelo menos, né? É uma correção momentânea. Ele faz o mano colorido e o resto da vida vai fazer mano incolor. E o resto da vida vai fazer mano incolor. É. Vida triste, né? Tipo eu. Que horror. Um momento de glória. Eu piro que eu não achei isso ruim. Não é mentira, achei sim. É, não, é. É, eu não tô animada com essa não, velho. Assim, eu não consigo imaginar um deck de pré-release no qual eu não colocaria isso. Se eu abrir... Puta, meio bosta, mas vai no deck, tá bom. Eu colocaria, mas eu não vou ficar feliz. Não. Pô, mas você vai... Eu vou ficar cheia de acaro. Você vai fazer vários acaro no passe, pô? Vou. Olha a minha cara de alegria com isso. Todo turno há carinho? Há carinho. A fachada monumental, mais uma esfera. Ela entra em jogo com dois marcadores de óleo. Vira e faz o mano incolor. Vira e tira o marcador de óleo dela. Coloca o marcador de óleo no artefato que você controla. Sua mente como feitiço. Mas tudo bem, é daquela carregada de... Também, não é no pré-release que eu quero usar isso, tá ligado? Ou se eu abro isso no pré-release, que eu abra várias criaturas oleosas. É, é, é. Mas... Tem mesmo uma cara de Nimaier, não tem? Tem. Nimaier é filaxiano. Nimaier era um filaxiano, exatamente. Mas esse eu temeria, esse eu não colocaria em qualquer deck do pré-release. Só se estivesse trabalhando com vários óleos. Assim. Os jardins micossintéticos faz o mano incolor, paga um e vira e faz o mano de qualquer cor, paga x e vira, ele vira uma cópia do artefato não ficha-alvo que você controla e custa x. Ô, eu gostei desse, hein? Não é x ou menos. Porque é exatamente x. E não é até o fim do turno. Não, vira cópia forever, a menos que você pague... Não, não tem a menos. Mas ele continua com um pague em um, vira... Não, ele vira uma cópia daquele artefato. Ah, e aí morreu. Ele deixa de ser um terreno, ele vira uma cópia daquele artefato. Cara, eu gostei muito dele, viu? Bom, no pré-release, depende de quantos artefatos eu tenho, claro. Sim, sim. Não, é circunstancial. Mas eu tô falando assim, se tem artefato que não é ficha, esse daí vai ficar, ó. Que é uma coisa que você gosta? Vários artefatos não ficha. É. Não, fora do pré-release, esse aqui é bom pra caramba. Esse eu consigo ver, tipo, ele é a ponte traiçoeira número 5 em vários decks, ele vai ser a bomba catraca número 5. Sim, o que precisar. Repare que ele não entra em jogo, como ele vira uma cópia, ele não vai trigar efeito de quando entra em jogo. Até fato não ficha pode ser criatura também, né? Pode. Putz, da hora, hein? Pois é. Então eu acho que fora do pré-release, essa carta é estupidamente boa. No pré-release, no pré-release é devido à quantidade de criaturas. É que... A quantidade de artefatos na coleção, eu acho ela meio dolorosa. De artefatos? É. Como assim, dolorosa? Ela funciona. Não tem 20 artefatos na coleção? Não, a gente viu várias criaturas de artefatos, você esqueceu? Ah, é verdade. Eu tinha esquecido, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tem várias criaturas de artefato. Muitas, muitas. Azuis e brancas. É, não, é verdade. Verdade, é verdade. Você está certíssimo. É, é um jogo sim. Então sim, sim, sim. Bastante jogo no pré-release. Sim. O germe núcleo. Vira e faz o mano em color, vira e faz o mano de qualquer cor, somente para conjurar criaturas frexianas. Se o oponente tiver 3 ou mais marcadores de veneno, você pode virar para dar mais 2 ou mais 1 até vir no turno para uma criatura 1 barra 1. Isso não precisa ser como feitiço? Não. Ah, isso é interessante. Quase interessante. Quantas criaturas 1 barra 1 você vai colocar no seu deck de pré-release? É só meus ácaros. É, né? Pois é, né? É, foi o que eu pensei também. É, se eu fizer um deck mono-ácaro, ó, vai ficar da hora. Vai, pô. Eu vou abrir a cara de felicidade. Se você, sei lá, você abrir 3 raras iguais, 3 daquele encantamento que faz ácaro, aí beleza, aí funciona. É, só assim, né? E eu... Fora do pré-release, no deck de infect de verdade, ela pode funcionar. É, porque é fácil ter um... Eu não sei se ela é melhor que Pendelhaven. Pendou? Não, Pendelhaven. É o terreno que... Pendelhaven? Pendelhaven. Ah, Pendelhaven. Conheço, conheço. Desculpa. Que dá mais 1, mais 2, porque eu trovo 1 barra 1. E... Porque essa não funciona no turn 1, de jeito nenhum. É, não. Pendelhaven, sim. Tem que estar já no... Com 3 marcadores. É. E no contra-infect, amigo, você tem 0, você tem 10. Não existe meio termo. É. É bem combão, né? Tem que fazer uns 10 e pronto. Não, tanto que o deck no legacy, o deck de infect, não é agro, é combo. É. Bastidão of Terreno. A velha querida que sacrifica pra buscar um terreno básico e colocar de novo virado. E eu acho que essa é a última. Ah. É. Essa foi a última. E assim terminamos as cartas de Felix e Tudo Será 1. Espero que estou sendo divertido. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dá um desjoinha. Cara, era meia-noite quando a gente começou esse vídeo que era o mais curto de todos. Eu falei que ele era longo. Como que são 4 da manhã agora? Eu falei que ele era longo. Puta merda. É. Dúvidas ou comentários, coloque aqui embaixo e a gente, se eu conseguir ler, eu, eu, eu... Ele vai viajar, se der tempo, ele resolve. Isso. E se quiser ajudar a gente a fazer mais maluquice, tem link do apoio na descrição através do qual financia tudo que a gente faz por aqui. Isis, muito obrigado por todos esses anos que você participou das análises. Eu que tenho a agradecer. É muito legal fazer isso com você, é muito divertido fazer isso com você. Eu sempre me divirto muito. Apesar do cansaço e do sonho, sempre é um prazer, de verdade. Dá pra falar umas groselhas e dá pra... É, eu espero que você, quando terminar o mestrado, você volte pra fazer mais com a gente. Eu pretendo voltar. por que você está segurando o choro? Não estou segurando o choro aqui. Tem a goteta? Tem, tem a umidade aqui, o ventilador. Pessoal, obrigada por tudo, por todo o carinho e desculpa as besteiras aí, as inconsistências e qualquer coisa. Obrigada mesmo. Eu me sinto muito bem com vocês e isso é só até breve. Daqui a pouco estou de volta. Eu estou muito churando para mim. Tchau, tchau, pessoal.